Olá, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo Empreendedor. Hoje estamos visitando a região do Vale do Ribeira, mais precisamente o município de Registro, que fica a 190 quilômetros da capital e conta com mais de 56 mil habitantes. Essa região é muito famosa pela produção de bananas, porém, novas esculturas estão chegando por aqui. E para você que passa pela rodovia Regis Bittencourt, vai ver um gigantesco búfalo. E isso é um convite a uma parada obrigatória aqui no Palmitos da Fazenda. E hoje nós vamos conversar com o empresário Gonçalo Duarte. Tudo bem, Gonçalo? Bom dia. Muito obrigado por nos receber. Gonçalo, conte para a gente como foi a sua história, essa ideia do empreendedorismo, tanto do palmito quanto dos búfalos. Portanto, o meu pai tem a fazenda há cerca de 22 anos. Aí há cerca de 7 anos atrás, eu trabalhava com ele em Portugal, na área de poços artesianos. Nós lá também temos algumas fazendas. E ele convidou-me para vir juntamente com ele, assumir aqui os negócios e tentar aumentar o naipe de negócios. Mas, rapidamente, nós tivemos a dificuldade da venda, da comercialização. Portanto, tínhamos a lavoura, mas não tínhamos a comercialização. Aí, sondando, veio a ideia de ou fazer uma fábrica de conserva ou fazer uma fábrica e nós fomos para essa fábrica de palmite e natura. Portanto, é aquele segmento que nós estamos a trabalhar há cerca de 5 anos. Moçalo, e quais foram as principais dificuldades enfrentadas por vocês? Quando nós escolhemos trabalhar com o palmite e natura, é um produto que poucas pessoas conhecem. Então, nós temos que investir bastante em marketing, fazer degustações nas áreas de venda, divulgações na internet. Acabamos por também montar este empório um pouco para isso, para que o nosso cliente possa ver o nosso produto e degustar o nosso produto. E, assim, tirar esse mito que o palmite só existe em conserva. Portanto, é essa a nossa ideia, que o palmite e natura cada vez ganhe mais terreno em relação ao palmite e conserva. E com esse empório que você montou aqui na frente da rodovia, isso mudou muito, assim, essa questão do seu consumidor saber o que é o in natura, o que é o em conserva? Sem dúvida, porque através do nosso empório, com a formação dos nossos funcionários, nós temos conseguido tirar esse mito, que realmente o palmite é aquele gosto de conserva. Através de degustação, através das hambúrgueres que nós temos, nós temos conseguido que todo o cliente que passe aqui fique com a ideia que hoje existe uma variedade muito grande de palmite, não só o de conserva, mas como os outros podem verificar. Gonçalo, agora que nós conhecemos todos os seus produtos, podemos conhecer também a produção, conhecer a plantação? Sem dúvida. Vamos lá, rapidinho? Isso é muito importante. Vamos lá. Gonçalo, agora nós chegamos aqui na lavoura. E como que é a parte toda do manejo do palmite e pupunha? O palmite pupunha é uma árvore que é plantada e que normalmente demora cerca de dois anos para fazer o primeiro corte. Uma touceira como esta aqui é uma touceira que tem mais ou menos cinco anos. Então o palmite, a grande vantagem do palmite é que você vai cortando, conforme você vai cortando, vai brotando novos perfilhos, que a gente chama. Então o manejo basicamente é o que? É manter a lavoura limpa de praga, adubar, calcarear, por acaso aqui a terra está calcareada e fazer o manejo correto do corte. Qual é o manejo correto do corte? É saber quando é que realmente a árvore está no ponto certo para corte, para dar uma maior produtividade. E todo o corte é feito manual? Todo o corte é uma das dificuldades que nós temos no manejo do palmite é que é muito manual, não tem como entrar com tratores, não tem como mecanizar nada, é tudo manual. Tudo manual. Desde o corte ou o descasco lá na fábrica é tudo manual. Você tem qual é a área total da plantação, da lavoura do palmite? Hoje estamos com cerca de 100 hectares, nós temos 200 mil pés em produção. Gonçalo, e pensando em diversificar a sua área de atuação, o seu trabalho, você está pensando e está trabalhando para um programa de turismo rural, é isso? O SEBRAE está te ajudando nessa parte, é isso? Sim, sem dúvida. O SEBRAE tem me ajudado bastante. Nós temos localização, a fazenda está muito bem localizada porque ela tem cerca de um quilômetro de frente com a BR. Então nós montámos um ponto onde a gente consegue vender os nossos produtos e dar a degustar todos os nossos produtos aos nossos clientes. E é o fato de trazer esses clientes para conhecer os produtos que queremos também trazer para dentro da fazenda, para conhecer como é que é a lavoura, para conhecer como é que se tira a leite dos búfalos, porque nós estamos entre duas grandes capitais. Esse é o foco, tanto nós como o SEBRAE, a trazer estas duas capitais aqui no Vale do Ribeiro e entenderem todo este processo de produção. Você falou que preserva mais de 45% da mata atlântica, dessa região. Sem dúvida. Hoje, por lei, a grande propriedade tem que ter no mínimo 20%. Nós temos cerca de 45% de reserva, vamos falar assim. Então nós estamos bem acima do valor de lei. Você conversou conosco e passou que todo o palmito que vocês produzem aqui também é destinado para o caso dos búfalos. E como funciona isso? Vocês tiram daqui e levam para os búfalos? É. O que é que acontece? Nós estamos dentro da fazenda, é transportado através de tratores até à fábrica. Na fábrica é descascado o palmito e é triturado num picador que vai para dentro de uma carreta, é juntado um sal mineral e é jogado nos búfalos. Portanto, as folhas ficam na lavoura, o restante da casca toda é triturada e é canalizada para a alimentação dos búfalos. Então a gente aproveita 100% do palmito. Gonçalo, já que você falou dos búfalos, acho que seria interessante nós conhecermos a fábrica e onde os búfalos ficam. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Sem dúvida. Vamos lá. Depois de conhecermos toda a lavoura, agora viemos à fábrica. Gonçalo, qual é a quantidade de produtos que você trabalha hoje aqui na fábrica? Nós trabalhamos com bandejas e produzimos mais ou menos 2 mil bandejas por dia. 2 mil bandejas por dia. E aqui a parte de natura, né? Todos os produtos que são embalados no momento, são colhidos, embalados e já vende, né? Exatamente. A logística aqui tem que ser muito rápida, porque estamos a falar de produto com validado no máximo 20 dias. Então, nós temos que ser a colher, descascar e já embalar para amanhã entregar no cliente. Gonçalo, você falando dos seus produtos, qual o diferencial da palmitos da fazenda? Nosso diferencial é a estrutura que nós temos, né? Todo o know-how que temos, juntamente com a estrutura que proporciona uma maior qualidade ao produto. Nós somos o único hambúrguer de palmito no Brasil, temos que ser vegano, inclusive. E isso foi uma necessidade que todos nós encontramos, que é inovar, né? Hoje o cliente é cada vez mais exigente e procura novos produtos. Então, os nossos clientes estão sempre pedindo outro tipo de produto. Daí é que apareceu o hambúrguer. Legal. Vamos conhecer um pouco do hambúrguer, dos produtos que você tem? Vamos lá. Além disso, vamos degustar um pouquinho, melhor ainda. Vamos lá? Bom, chegamos agora aqui na hamburgueria, que fica ao lado do empório. E eu vou conhecer agora o famoso hambúrguer de palmito. Ele é bem diferente, né? É, nós criamos um molho também, um molho de maracujá. Ele é acompanhado com um espargué de palmito também. Uma diferença, assim, para a pessoa que é vegana, ela tem aqui um hambúrguer, que aí está a caixa, né? Do hambúrguer de palmito, a pessoa encontra aqui para comprar. Mas também tem um hambúrguer normal, o hambúrguer de carne de buco. Na verdade, nós desenvolvemos o hambúrguer de palmito na pegada do quê? Do hambúrguer artesanal, que hoje em dia é um dos ramos que mais está a desenvolver. E na expectativa que cada vez tem mais pessoas que querem a alternativa à carne. Ou porque são veganas, ou porque são vegetarianas. E daí a gente investiu realmente na hambúrguer de palmito. E quanto assim você estima ter investido na pesquisa? E por que a ideia de ter um hambúrguer de palmito? Nós investimos no hambúrguer de palmito por isso mesmo, por essa necessidade que hoje as pessoas procuram produtos veganos, produtos fora à carne. Mas tem todo um tempo, uma pesquisa que não tem como definir valores, né? Tudo uma pesquisa, experimenta. Até nós conseguimos chegar na liga do hambúrguer, porque o palmito tem muita água. Então é difícil conseguir esta liga, esta consistência. Mas conseguimos, lançamos esse desafio e conseguimos realmente superar-se nesse desafio. Gonçalo, você acha, você como empreendedor, você acha importante o empresário sempre buscar uma alternativa, é bem nova aquilo que ele trabalha. E como você vê isso, uma ajuda ao empreendedor? De onde você tira essa ajuda? Na verdade, o facto de você ter produtos novos, você fica mais fácil de vender para os seus clientes, né? Porque hoje todo o seu cliente procura produtos novos. É difícil sim, porque você tem que ter pesquisa, tem que perder tempo e é mais fácil fazer o que todo mundo faz. Então quando você tenta fazer alguma coisa diferente, tem uma série de barreiras. Qual foi o papel do Sebrae no seu negócio e como o Sebrae pode ajudar o empreendedor? Eu acho que o Sebrae, ele ajuda a profissionalizar o negócio. Portanto, com a equipa técnica que ele tem, com toda essa estrutura, ele consegue dar uma, verificar e ver o lado que muitas vezes o empresário não consegue enxergar. No caso do meu negócio, onde ele me ajudou foi num selo, nós tratamos de fazer um selo aqui para a região, que vai dar a conhecer o nosso negócio no Curitiba, em São Paulo, ou seja, vai conseguir profissionalizar a parte do turismo no nosso negócio. Não adianta ter apenas os produtos, mas a gente tem que nos dar a conhecer aos nossos clientes. Gonçalo, você saiu de Portugal, veio ao Brasil e se arriscou aqui nessas terras novas para você. Qual a dica que você dá para aquele empreendedor que quer se arriscar, que quer trabalhar na área, uma dica especial para eles? Olha, a dica que eu tenho para mim é ser persistente. A pessoa tem que ter um foco, um objetivo e ser persistente. Porque dificuldades há em todo lado do mundo, não é só no Brasil, em todo lado do mundo. Mas eu diria que aqui é uma terra abençoada, uma terra com muitas qualidades, com um clima espetacular. É só a pessoa trabalhar e se dedicar. Bom, Gonçalo, você trabalha com algo bem diferenciado e sempre empreendendo. Você trabalha tanto com o palmito quanto com a búfala, que é algo totalmente diferenciado no Brasil. Como você vê o seu negócio daqui a 10 anos? Então, na questão do búfalo, nós temos apostado bastante que a carne é uma carne com menos colesterol, menos gordura, mais sais minerais. É criada a pasto, ou seja, na fazenda os nossos animais são criados a pasto. Tem toda a questão do bem-estar animal. O meu negócio, nós vimos o negócio o quê? Como qualquer empresário, queremos crescer, queremos replicar para várias casas iguais a estas. Mas o meu objetivo principal é conseguir desenvolver produtos que consigamos também levar para a Europa e dar a conhecer estes produtos no outro lado do mundo. A nossa ideia, juntamente com o SEBRAE, é conseguir demonstrar ao cliente como é que é toda a cadeia produtiva. Trazer o cliente, ele conseguir andar dentro da fazenda, visitar a fazenda, ver como é que é tirado o leite, ver como é que é produzido o palmito e depois acabar, como nós estamos a acabar aqui, degustando os produtos e vendo realmente que tem a qualidade. E levando para casa, é claro. Sem dúvida, sem dúvida. Gonçalo, muito obrigado por nos receber aqui. Eu agradecido. Foi muito bom o papo. Saber um pouco mais de palmito, um pouco mais de carne de búfalo e, mais importante, do empreendedorismo. Muito obrigado mesmo. O Bate-Papo Empreendedor fica por aqui e eu vou continuar com o meu hambúrguer de palmito. Muito obrigado e até a próxima. O Bate-Papo Empreendedor fica por aqui e eu vou continuar com o meu hambúrguer. Obrigado. Obrigado.